E aí, papai, beleza? Vamos ver aqui, casal do JJJJ. Jojo não tá aqui hoje porque eu vim aqui no centro fazer um ensaio e eu vou comentar pra mostrar pra vocês como é que tá no largo da ordem em dia de semana, praticamente final de semana. Hoje é uma quinta-feira, primeiro de setembro. Eu vou mostrar pra vocês, já teve apresentações aqui, começou o festival Mia Cara aqui em Curitiba, festival de música, de dança, apresentações, enfim, um monte de coisa. E eu vou mostrar pra vocês como é o largo da ordem em quase um final de semana, na verdade. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá um pouco do sol aqui, ó. Bom demais, beleza, papai. E você vai ver como é a movimentação às 5 horas da tarde aqui no largo da ordem em dia de semana, final de semana, praticamente, quinta-feira. Então é isso aí, acompanha esse vídeo porque esse vídeo aqui vai ser bem rápido e curto pra vocês. A Jojo não tá aqui, mas nós estamos aqui pra mostrar pra vocês tudo, papai. Beleza? Então, vamos que vamos. Tchau, papai. Aqui, ó, a luz é bonitona aqui, ó. Pôr do sol, ó, igreja ali. Aqui é o local aonde estava tendo a apresentação do festival Mia Cara. Um festival de música, dança e tal, enfim, ó. Aqui tem uns barzinhos já abertos pra todos os bis. Tem sempre um barzinho aberto aqui pra mostrar, pra receber as pessoas, os turistas e tal. Tem um monte de coisa, papai. Tem sempre uns caras que são de fora ali, os hippies, né, na verdade. Estruturação, assassinamento ali, ó. Prédio antigo. Ó, a prefeitura aqui, ó. Isso aqui é a assistência à prefeitura. Nossa senhora. Do nada um rato acima de nós, pai. Isso é louco. Os caras são todos loucos aqui. Viu aqui? Isso aí é o Curitiba Real, papai. Ó, a casa Hoffman aqui, ó. Aqui sempre tem alguns eventos também. Bem da hora. Tá vendo aqui, ó. Estruturação, barzinho. Olha o bar do Alemão. Pra quem não sabe, bar do Alemão ali, ó. O cara tentando o cara ali, ó. Só dá tentado, mano, aqui. É doido, né, o povo do Psicopata. Então, papai, te liga. Ó, aqui tem muitas histórias. Cada prédio desse aqui é uma história, papai. Tem essa igreja aqui, ó. A igreja do Carmo. Esses prédios são bonitões, esses prédios aqui, ó. Nossa, papai. Só prédio bonitão. Essa aqui é a fonte em que os cavalos dos tropeiros vinha tomar água. Tem maior história essas fontes aqui, ó. Passarinho aqui, ó. Ih, tá voando. Ó, igreja aqui, ó. Tá tendo estrutura aqui, montação de estrutura aqui, ó. Montagem de estrutura aqui. Porque vai ter apresentação. Vai ter o festival Mia. Mia Cara. Aqui mesmo. Mia Cara. Vai ter estrutura. Só tudo muito limpo, organizado. Amanhã, não. Seja sábado, domingo, tem feirinha. Até mostrei pra vocês como é a feirinha aqui. Aqui é um museu. Cândido de Abreu. Museu. Ó, o Museu Cândido de Abreu. Ó, o Museu Cândido de Abreu. Arquiteto. Então, vê a história dele, ó. Pesquisa a história dele que você vai encontrar. Isso aqui é a casa que tem lá no lado da horda ali em cima. O que criou. Ó. Top, né, pai? Muito top, muito top. É isso aí, papai. Esse aqui é o Museu Cândido de Abreu que você vai encontrar aqui no Largo da Ordem. E aqui você vai ver cachorros. Aqui é a rua também. Essa rua bem famosinha, bem conhecida. Estruturação total. Internet aqui, ó. Você vai ver internet. Aqui você vai ver esse prédio bonitão. Tudo muito histórico, muito conservado. Ó, barzinha ali, caipirinha, bárguia. Isso aqui é mais, isso aqui é mais. Seu espelho, papai, Renone, estamos juntos. Daquele jeito. Ó. Todo sozinho, bonitinho. Num grau, charme total. Casa da Memória. Aqui também é o museu. Você entra aí e dá pra dar uma olhadinha. Ó, Casa da Memória. Pro futuro de cidade. Normal aqui, ó. Balizinho. Soveteria, pá. Aleluia dos moradores. Ficou sentado esperando comida. Perfeições. Prédio menor, menino, medonho, papai. Tamo junto. Ó. Eu vi descovei minhas. Na avenida principal aqui, ó. Vai cortar lá. Lá embaixo. Fechou, papai? Então é isso aí, tamo junto. Sim. Então é isso aí, papai. Deixa o teu like aí, pra você que deu um rolêzinho bem básico aqui no Lago da Hora. Pra conhecer aquele dia de semana, sozinho. Daquele jeito, bom demais. O Curitiba tá fazendo calor, tá fazendo frio. Tá tudo meio uniforme. Então é isso aí, tamo junto. Deixa o teu like. Segue a gente no Instagram, casaldojp2l. E você que mora em Curitiba, venha porque é um ótimo lugar pra morar. Beleza? Tamo junto.